Oi, eu tô aqui de novo no outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um gameplay no Magic Dietry Online exatamente dessa vez, eu e o Elias trago aqui um gameplayzinho com o RG Cascade, exatamente o Cascado, Cascado o pessoal chama né é o deck vermelho e verde que usa a habilidade de cascata, no vídeo anterior nós caímos contra um Boros Monarch, o vídeo ficou bem legal infelizmente a gente não conseguiu ver a habilidade Cascade em ação, vamos esperar que nesse vídeo a gente consiga comprar aí alguma vez o nosso Violent Outburst e mostrar a habilidade pra vocês, de qualquer forma eu acho que é isso, quando nós encontramos uma partida legal, eu volto ok nós ganhamos o dado se nós queremos começar, essa mão aqui, ela tá ok pra ser sincero, porque o Fire Wild Border Post permite que a gente volte o terreno pra nossa mão então a gente vai fazer exatamente isso, a gente vai fazer isso aqui agora, voltando ele pra nossa mão e baixando o Border Post aí no turno seguinte eu vou poder fazer Burning Tree, Burning Tree e Mud Brawler Coat, vai ser lindo, e Rip Clan Crasher na verdade se liga mano, se liga nessa bagunça aqui, aqui, adicionou mana, Burning Tree, adicionou mana, Rip Clan Crasher toma 2, e passamos o turno pra ele, vamos ver se estamos contra o Boros Monarca de novo, não, não é, é BW pelo jeito, BW Pestilência ok, Chainers Elite, tanto faz aqui qual delas a gente vai tirar, vamos fazer a Land, isso aqui tem ímpeto já entrando, então eu vou baixar isso aqui porque é uma 3-2 a gente bate um pouquinho a mais, eu já vou sacrificar essa floresta aqui, essa, eu vou vir Wilds pra pegar uma floresta vamos bater, quanto? bastante, né? 10, 3, 4, 5, 6, 7 na verdade, 7, vai 11 próximo turno tem Elefante Guide, ele vai se tapar pra quê? para quê? hum, não vai se tapar se for Boros, não, se for BW Pestilência a gente vai ter que tomar cuidado porque o cara tem muita remoção mas muita remoção mesmo, o cara tá virando e desvirando, tá louco já, tá tonto de tanto virar e desvirar esse terreno aqui tá tonto já e aí, mano, qual é que é? se ele passar o turno pra gente, mano, eu vou fazer o Elefante Guide num bicho talvez o mais seguro fosse fazer o Mud Brawler Cohort, né? é que se a gente consegue resolver o Elefante Guide, a gente tá numa posição bem interessante e aí? vamos lá, cara você tem duas manas, é tão difícil assim? ele pode fazer um Travel Inspector seguido de um Disfigure ou de um Tragic Slip ele pode fazer outro Chainer's Edict uma Doom Blade coming of False Hole alright, alright um Travel Inspector eu não duvido que esse cara tenha um Disfigure aberto com isso em mente, eu não vou fazer o Elefante Guide agora porque eu acho que não há necessidade de tal, ok? eu acho que não há necessidade porque eu posso tomar um Disfigure, perder duas cartas eu não quero isso, eu vou continuar aplicando pressão tentar, ok? ele ganhou um turno, né? esse Kame of False Hope ganhou um turno pra ele não duvido que ele faça um Disfigure no final do turno esse Clone Ash Barrens, tudo bem comente aí embaixo se você teria feito o Elefante Guide ou não pra mim a semana preta aberta foi muito suspeita não precisava nem ser um Disfigure um Tragic Slip já daria conta porque... ok, Core Sky Fisher porque ele poderia sacrificar o Kame aí o Morbid ficaria ativo e ele faria um Tragic Slip em qualquer criatura minha, né? essa aqui é aquela que tem Haste, não que tem Shroud, então cara, agora, sinceramente agora eu acho que eu tenho que tentar pra gente aproveitar a nossa semana da melhor forma possível se resolver, beleza se não resolver, tudo bem Doom Blade, tudo bem duas por uma, justo eu posso bater aqui com essas duas aí ele bloqueia uma eu perco uma criatura só pra causar dois danos a mais eu vou bater assim ele vai trocar, provavelmente aí no próximo turno eu baixo não vai trocar, ele vai a oito ok, no próximo turno eu baixo duas criaturas dois, dois com ímpeto ele pode fazer aquela carta que torna ele monarca meu Deus do céu notificações notificações do Face Brooklyn o que ele fez? ah, ele fez uma ciclo de cipa, é isso? eu vi, ele gerou mana pra fazer o que? ah, ele comprou uma carta com a Klu e fez outro Kame beleza é, talvez esse fosse o turno pra fazer o Elefante Guide mas tudo bem a Doom Blade ia vir depois mesmo ia até cagar um bicho 3-3 mas esse Kame aqui é muito forte, cara essa carta aqui às vezes eu esqueço que ela é comum, cara a carta é muito boa bom, vamos lá então eu não comprei a Lend vou ter que fazer só uma dessas criaturas aqui e agora tem que bater, mano não tem jeito não tem que bater com tudo ele vai bloquear uma uma, dois, dois com o Korsky Fisher na verdade ele vai provavelmente só sacrificar o Kame mesmo é o que ele precisa no próximo turno ele já faz Pestilência o problema aqui é esse cara começar a ganhar vida, mano vamos ver qual é que é o que ele vai fazer eu gostaria muito de começar a comprar alguns Raios eu acho que Raios é interessante o Raios nesse turno seria muito bom o Draw porque eu baixaria 2-2 com ímpeto manteria o Raios aberto provavelmente já daria um Raios no Korsky Fisher e aí teria que atacar pra ele ser obrigado a sacrificar o Kame vamos ver qual é que é ele pode dar um Double Block com o Tramon Inspector e com o Kame numa criatura e foi o que ele fez beleza dos blocos que ele poderia dar eu não sei se esse é o melhor pra ser sincero a gente perde uma 3-2 mas ele perde as duas criaturas assim ele tá tomando 4 de dano indo a 4 ele pode sacrificar o Kame ainda não, ele deixou acontecer beleza foi a 4 de vida ele tem um Bloque teoricamente ele está morto vamos ver o que ele consegue adicionar no campo aí ele tá morto porque nós temos mais uma criatura 2-2 entrando é beleza isso é exatamente o que ele precisava isso dá vida pra ele né tudo bem estamos ainda numa posição bem ruim um Raio seria um Bom Draw terreno bom tem que tentar né mano a gente tem que tentar tem que tentar baixar a vida desse cara aí a gente não pode deixar ele respirar por muito tempo não novamente ele vai destruir uma criatura nossa aqui no Bloque e ele vai tomar pelo menos 4 de dano se ele não tivesse feito Orchid Cleric ou se ele tivesse feito qualquer outra criatura que não ganha vida a gente estaria bem beleza ele não tem Disfigure aqui acredito eu se ele tivesse o Disfigure ele teria usado pra matar minha criatura nossa senhora você está de sacanagem comigo meu Deus ok bom o Rojo Cabog não me incomoda muito não Violent Outburst seria um Draw interessante pra ser sincero vamos ver uh isso é bom não sei se é tão bom não pra falar a verdade vamos fazer no Dash atacar com tudo eu vou dar alvo aqui ele vai dar provavelmente o Double Block numa criatura vai tomar 4 se ele bloquear ele vai ter que dar Double Block não se ele der Double Block numa criatura ele perde o jogo ele vai a 1 de vida então ok teoricamente estamos ganhando o jogo vamos ver o que ele tem pra gente voltou o Dash pra minha mão ele não tem counters no deck ele não pode ganhar vida ele não pode destruir criaturas nossas e ele não pode baixar criaturas agora a questão é ele com certeza vai fazer alguma dessas coisas acho muito difícil ele não ter como fazer nada disso na verdade ele precisa baixar 2 criaturas porque o nosso Goblin Hill Cutter ó, fechou nosso Goblin Hill Cutter impede uma delas de bloquear então é como se ele não tivesse uma criatura contra BW Pestilência que eu acho que é BW Pestilência cara vou perguntar não sei se eu quero alguma dessas coisas pra ser sincero o Ancient Glow destrói só artefato o Flame Slash pode ser bom pra tirar essas criaturas grandes do caminho eu vou colocar 3 Flame Slashes vou tirar 3 Elefantes Guide acho que assim tá legal e vamos lá não quero mudar muito do deck não acho que esse é um deck que ele tá bem redondo já é muito difícil ficar mudando muita coisa nele a mão tá ótima temos uma criatura no turno 1 não temos o nosso o nosso Burning Dream Sary acho que é uma carta que ela adiciona muita velocidade ao nosso deck mas não temos aí no primeiro turno infelizmente no segundo turno pelo menos não compramos ainda né o cara veio de Travel Inspector aí ok não vou gastar meu high agora vamos fazer o Curd A argumentos pra fazer ele no turno 2 pra Hate ter a Floresta já na hora né e ele entrar com 1,2,3 e não morrer pra Disfigure mas tudo bem ele vai deixar de dar o Disfigure em outra criatura nossa e eu prefiro no próximo turno fazer já 1,2,2 batendo por exemplo em que o Disfigure já não não pega mais então não acho que mude tanta coisa assim agora é importante fazer uuu que delícia que delícia fez uma câmera que bosta mano eu não tinha visto que ele tinha feito o Cami sacanagem sacanagem mano fazer isso aqui vai entrar batendo 2 bom vamos ver qual é que é dificilmente vai bloquear né felizmente o nosso deck não morre pra coisas como Shrivel Nausea e etc tirar o Burning Tree aqui fez a Resolve Basílica tudo bem o cara tá com uma carta na mão só isso é importante mas ele tem o Draught aqui ele acabou de voltar o que pra mão ele voltou um Pântano tá bom uuu Violent Outburst Violent Outburst é interessante cara é interessante eu quero fazer esse Violent Outburst agora tem alguma coisa que eu não quero comprar não eu quero comprar tudo então eu vou fazer se for um High eu uso se for uma criatura eu baixo estamos bem se for um Flameslash eu uso também a melhor coisa seria provavelmente um Burning Tree um Burning Tree seria melhor Freeze Goblin é o pior alvo possível tudo bem é o que tem pra hoje é legal que a nossa 3-2 agora troca bem com as duas criaturas dele bom tudo bem não sei se esse Valent Outburst foi muito bom ou não mas é o que tem então vai tomar 3 vai bloquear ele deu um Double Block cara eu tô muito de acordo com isso velho muito de acordo mesmo bom tomou 3 acho que ele entendeu que esse Kami pode salvar muito mais vida pra ele é só ele deixar aí que no futuro ele vai ter um Time Walk basicamente então não há motivos para desespero ele fez uma Pestilência beleza fez uma Pestilência agora temos que jogar em torno dessa Pestilência como eu vou fazer isso não sei não sei mesmo eu acho vou precisar pensar um pouquinho agora deixa eu ver eu não vou conseguir fazer duas Mágicas no mesmo turno eu vou bater com as duas usa a habilidade dele aqui e vou pagar uma Lana Vermelha ele vai precisar tomar 3 pontos de dano ou fazer um Chump Block ou sacrificar isso aqui ele sacrificou beleza não vai tomar dano nenhum eu não vou baixar outra criatura não faz sentido fazer isso porque eu vou perdê-la para Pestilência questão é também se ele usa Pestilência agora o pior cenário possível é ele fazer uma criatura de resistência 3 a pior coisa do mundo aqui ok vamos tomar um ponto de dano felizes tranquilamente não façam Error Shinkleric por favor ciclou tudo bem isso para mim está tranquilo e está passando o turno para a gente ok é sinal de que ele vai usar Pestilência nesse turno neste caso a gente vai ter que jogar em torno dessa Pestilência mano essa aqui é a realidade eu vou bater aqui não vou usar a habilidade dele não obrigado vamos ver se ele vai a 12 ou não cara eu acho que ele vai pagar 2 de dano o cara foi a 12 ok ok a gente vai começar a forçar ele a usar essa Pestilência aí tá bom a gente vai forçar ele a usar porque eventualmente ele vai usar vai dar 2 de dano em todo mundo é isso ok vai dar mais 1 de dano em todo mundo beleza perdemos 3 criaturas ele perdeu 1 mas pelo menos a Pestilência vai embora ah não ele fez isso depois do início do turno então ele vai fazer uma criatura agora ah ele fez um Pellacentro né Osmana essa doeu muito 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 porque o Pellacentro não morre velho nossa essa doeu horrores horrores Pellacentro não morre pro nosso raio isso vai ser problemático vai a 7 ele vai comprar muita carta agora volta pra minha mão eu ganho o monarca ele fez um cami nossa senhora isso aqui tá muito feio muito feio a gente vai ter que ganhar desse cara na base do Burn o que é quase impossível de acontecer pra ser sincero eu vou bater 2 aqui depois eu vou fazer o Hill Cutter ele pode tanto matar quanto usar o Kami beleza talvez um Fire Blast fosse bom nesse deck né eu não tenho certeza disso bom vamos lá eu vou fazer aqui acho que tem que fazer o Hill Cutter né não tem muito o que pensar não castar no Dash ele vai matar nossa ele comprou a remoção ai ai que dor bateu um beleza bloqueou ok eu acho que essa partida aqui a gente não vai ter como ganhar o cara conseguiu resolver esse Pellacentro não é uma carta muito forte a gente tem um Flameslash tá ligado tipo mas agora o cara tá comprando duas cartas por turno ele precisa bater a gente precisa fazer um Mud Brawler Coorte é vamos ver vamos ver ele tá comprando muita carta então ele nem precisa mais da pestilência ali pra ser sincero a gente precisa encontrar uma forma de ele matar o próprio Pellacentro aí a gente pode tentar voltar pro jogo é agora já era agora já Elvis já Elvis senhores comprou mais uma carta beleza vamos tentar a gente não pode desistir tão cedo aqui aqui ele pode matar esse aqui em resposta ele não ganhou vida ainda a gente pode sei lá comprar outro raio ganhar na base do raio mas é difícil é bem difícil deu de dano em todo mundo ok não sei porque bom tá certo ele não esperou entrar agora velho eu posso dar o raio aqui e bater um pra forçar ele a dar mais um de dano em todo mundo aí ele vai a 5 mas eu queria muito guardar esse raio na minha mão muito mesmo então eu não vou fazer isso agora ok tá 1, 2, 3 graças a nossa Florestilha vamos ver se o cara vai pagar mais um de mana aí ele tem que pagar 2 ele vai 4 daí fez um Basic Land Cycling tá bom talvez eu esteja jogando esse jogo de alguma forma não perfeita pra ser sincero caramba o cara cicloou outro Ash Barons a mão cheia de Ash Barons pegou uma planície tá bom vamos ver o que ele faz então é usar a pestilência depois do início do turno é uma boa uma boa sacada Guardian of the Guild Pact beleza vem outro raio vem outro raio que daí se vier outro raio eu acho que eu ganhei o jogo porque ele não tem mana branca aberta Violent Outburst pra raio o que vocês acham Violent Outburst pra raio pra ganhar esse jogo não vai vir raio melhor que nada eu acho os criaturas ganham mais 1, mais 0 a gente pode até bater aqui só pra dizer que a gente tá batendo mesmo porque 1 de dano em todo mundo 1 de dano em todo mundo ele não vai a Bolt Range com certeza essa aí ele bloqueia no Guardian of the Guild Pact mesmo tudo bem ele foi a 4 conseguimos levá-lo a 4 de vida no caso a gente conseguiu levar ele a 1 de vida se a gente conseguisse causar mais 1 ponto de dano a gente teria ganho o jogo nesse turno agora eu acho deixa eu ver 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se ele ser usar a Pensionência pra matar a gente ele morre em resposta isso é fato a gente vai ter que ver como é que ele vai fazer aí na questão da pilha mas ele morre em resposta ele pode empatar o jogo se ele quiser eu acho que não na verdade porque ele tem como pagar 1 de mana várias vezes então eu acho que ele vai bater no caso 6 aí ele vai dar não, tá batendo só 4 tá bom 4 tá de boas estamos indo a 5 de vida vem outro raio vem outro raio por favor eu acho que a única coisa que a gente pode comprar agora pra ganhar é o outro raio e se ele não ganhar vida nesse turno tá ele é o é o monarca infinito agora vamos lá raio top deck raio top deck flame slash top deck não não é o suficiente vai bater 6 no próximo turno é infelizmente não vai dar certo eu posso até tentar matar isso aqui e passar o turno pra ver o que ele faz mas já era vamos morrer com esse raio na mão é já era bom foi um bom jogo de qualquer forma vamos para o G3 contra BW pestilência muito legal infelizmente isso aqui não pega encantamentos e eu não sei se tem mais alguma coisa que eu possa fazer aqui pra ser sincero eu vou deixar essa configuração mesmo o freeze de goblin não é a melhor carta do mundo a gente sabe disso mas é o que tem eu acho que elefante guide é muito arriscado porque é 2 por 1 em quase 100% das vezes essa mão aqui não vai dar se a gente tivesse um border post até ia vamos ter que murigar essa aqui tá ok não temos um drop 1 o que é bastante problemático mas vamos lá ele equipou nós vamos nós murigamos vou passar isso aqui pra baixo eu preciso de sei lá mais ação ainda a gente não tem o terceiro terreno ainda pra conjurar isso aí talvez a gente compre só que nós estamos no play então a chance de a gente comprar é pequena cardape poderia ter vindo um turno mais cedo né amigão não é por nada não não é por nada não mas você poderia ter vindo um turno mais cedo convenhamos cara vamos fazer isso aqui mesmo pelo menos é o único que bate já nesse turno então é o que tem pra hoje mana branca fez um travel inspector tá bom não faça a mana preta desvirada por favor fez morzol e o basilic tá bom tranquilo ele vai voltar com a beira pra mão vai ganhar mais 2 pontos de vida depois mas assim eu consigo fazer isso só que é multicolorida né é talvez eu devesse ter feito de outra forma pelo menos isso aqui é vermelho também então eu posso fazer isso aqui aí eu posso bater 2 vamos ver como é que eles se viram aí a gente não tá muito bem não acho que a gente sequenciou meio errado então esse é o melhor ter feito isso aqui é que eu gosto de deixar as criaturas perdão eu gosto de deixar as criaturas com ímpeto na mão pra surpreender o cara depois bom passou o turno pra gente então tá tranquilo cara agora eu vou fazer aqui o Jun de Hackblade vamos ver se ele responde matando essa criatura não respondeu matando essa criatura o que é muito interessante vamos bater com tudo duas manas fez um disfigure ali ok ele volta a ser uma 2 barra 1 e agora ele pode trocar com o Travel Inspector e talvez esse seja o momento de dar um raio aqui pra ser sincero posso me arrepender disso mas assim ele toma 4 de dano é talvez Mutagenic Groove fosse interessante nesse deck mas eu acho que ele ficou um pouco pior com o Violent Outburst né porque as vezes você tá fazendo isso pra comprar um Bird e comprar um Mutagenic é meio boss opa bati no teclado sem querer essa aqui é uma 2-1 essa aqui é uma 2-2 mas essa aqui se morre essa aqui volta a ser uma 2-2 então vou tirar isso aqui isso aqui tem Shroud né se a gente baixar outra criatura multicolorida nossa tá de zoeira comigo você está de brincanagem deixa eu ver o que eu faço isso ganha 4 de vida eu prefiro gastar o Flameslash no Palace Sentinels então talvez eu só bata aqui mesmo vamos ver se ele troca trocou beleza baixar outra 2-3 aqui e ficar de boas é eu acho que esse é um match bem difícil pra gente porque o cara ganha muita vida e mata muito bicho e ele ganha vida com os próprios bichos que servem pra matar os meus bichos depois vou por uma carta ok fez outra land vou voltar com a Bira de novo nossa senhora tá muito difícil essa aqui o cara vai tomar 4 agora mas ele vai 17 e é o turno 6 tipo tiveram jogos no vídeo anterior que nós ganhamos no turno 6 tipo no turno 6 a gente já tinha ganhado e as vezes esse deck ganha no turno 4 sei lá as vezes até turno 3 se não me engano mas tudo bem a gente tem que mostrar as partidas que o deck funciona e as partidas que o deck não funciona afinal de contas o deck tem fraquezas todo deck tem se você acha que aquele seu amiguinho lá tem um deck imbatível ele tem fraqueza com certeza alguns decks são menos fracos contra coisas específicas como por exemplo o Boros Monarca é difícil você encontrar um deck que destrói ele ele tem uma match bastante justa contra vários decks mas algumas estratégias específicas são mais fortes fez um Kami beleza isso aqui tem Shroud vamos bater tornou a criatura nossa nossa essa doeu ele vai sacrificar pagar 3 nossa senhora meu Deus combo legal agora hein amigão combo legal temos que tentar continuar botando tentar continuar a botar pressão no campo temos uma board ok temos aí 6 de poder no campo mas a questão é ele fazer esse bicho de novo a gente vai ganhar mais 4 de vida e não sei o que ele tem 5 cartas na mão ainda uma é daquelas que tem o recover vou ter que usar o frame nossa senhora vai botar isso aqui a mais 4 vai a 25 vou ter que dar um flame slash nesse bicho aí vamos ver o que nós encontramos tá bom não é o pior draw do mundo pra ser sincero porque isso aqui entra aí eu já faço isso aqui aqui eu já bato com o resto ele vai trocar por um bicho meu provavelmente pelo 3,2 né mas ainda assim ele toma 6 de dano nossa ele resolveu tomar todo o dano ele deve ter outro core skyfisher provavelmente pra ele ter feito isso ou pela centros ele pode também ter pestilência só que a pestilência ele não tem duas manas pretas ainda não sei se ele já baixou o terno nesse turno ok então teoricamente deixa eu ver tá tomando 2 3,4,5,6,7,8,9 bom vamos ver aí tô curioso ah bom tá explicado vai baixar o terreno preto agora então aí agora tudo faz sentido vai matar todo o meu campo vai me deixar só com com o curdip no campo beleza é óbvio que eu ia comprar um terreno agora né mano se eu tivesse achado um raio talvez eu desse o raio no curdip pra matar essa pestilência mas whatever o que ele tem agora era o Shinclair que ele pode fazer um dos bichos quatro mana dele que é o Pela Centinels ou aquele que tem Hexproof tem proteção contra multicoloridas foi a 15 de vida no turno 9 com duas cartas na mão a mais que a gente uma delas é aquela com Recover ele pode voltar o Core Sky Fish ele pode voltar o Lord Missionary foi o que ele fez voltou o Kami voltou o Kami interessante por essa eu não estava esperando é um turno a mais né mano acho que faz sentido Border Post Sinceramente eu vou conjurar isso aqui vamos bater dois ele pode dar um block e pagar duas manas pra matar meu bicho é que daí ele sacrifica volta no Missionary é essa partida tá bem desanimada já não tem muito o que fazer não vamos só ver o nosso próximo nossa senhora vamos só ver o nosso próximo draw ver se existe algum universo em que a gente consegue ganhar esse jogo compramos outro cardape é essa aqui a gente já sabe onde é que vai parar mas foi bom foi uma boa partida acho que deu pra mostrar como é que o nosso tech funciona a gente ganhou o G1 na risca o G2 e o G3 acho que a gente ganhou o G1 e o G2 e o G3 a gente perdeu acontece deck muito legal o BW Pestilence é um deck muito forte muito consistente bastante versátil e o nosso deck não conseguiu ser rápido o suficiente na grande maioria das vezes ok mas é isso aí muito obrigado por terem assistido se vocês gostaram deixem o like se inscrevam no canal redes sociais na tela pra quem quiser seguir a gente trocar uma ideia ficar por dentro as notícias do mundo do Magic nosso Twitter Facebook Instagram a gente tá sempre publicando coisas por lá eu acho que é isso padrim.com.br se você quiser participar do sorteio aí de From the Vault Dual Deck Spellbook Jace pré-release pack de Dominária de M19 Shield Planeswalker Deck a gente vai sortear isso tudo entre os padrinhos que estão adimplentes aí durante o mês de outubro então acesse o nosso padrim é coisinha de 40 segundos pra você criar uma continha lá e ajudar por 5 reais por mês paga por boleto o bagulho é muito tranquilo mesmo então eu acho que é isso aí eu vou ficando por aqui um grande abraço e falou esse vídeo foi feito em parceria com a loja City Class Games lá você encontra singles e acessórios de Magic the Gathering e vários outros card games com o cupom UMOTIVO5 você ganha 5% de desconto em todo o site e de quebra ainda ajuda o canal links na descrição a descrição